Nós tínhamos que estar investindo muito mais pesado nas redes de distribuição para conseguir resultados em redução de perda no sistema público melhores do que obtivemos. Nós tínhamos que estar avançando melhor. Diminuir a propriedade na distribuição. Sem dúvida que algumas alternativas que estão sendo feitas agora tinham que ter começado há alguns anos atrás. Então, por exemplo, os investimentos para trazer água lá do Rio São Lourenço, que agora que estão começando, elas já deviam estar prontas há muito tempo. Então falta investimento também na infraestrutura. Faltou investimento em infraestrutura para ampliar a captação de água de fontes de boa qualidade que a gente ainda tem disponível. Nós tínhamos que estar já há muito com a água que percorre a cidade no outro patamar de qualidade. Eu não quero saber quantos por cento do esboto está tratado. Não é esse indicador que me interessa. Eu quero saber que percentual dos rios da cidade está limpo. O que eu quero é rio limpo. Ou seja, a despolição dos rios. A despolição dos rios. Nós tínhamos que estar... Como esses rios são nossos mananciais, nós tínhamos que estar com um padrão de qualidade das águas no geral radicalmente diferente. E para isso pressuporia outro patamar de investimentos. No mesmo momento em que a companhia de saneamento tem lucros de R$ 1,8 bilhão, ela fala que vai investir R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos. Isso não é investimento. Então eles falam em investimentos bilionários, mas se você compara isso com as receitas, eles são completamente insatisfatórios. Então nós não podemos investir nessa velocidade que estamos investindo. No mesmo momento em que eu invisto algumas poucas centenas de milhões de reais, eu estou perdendo R$ 1 bilhão em energia, eu estou tendo lucro de R$ 1,8 bilhão. Nós tínhamos que ter uma meta de curto prazo de estar com os nossos rios limpos, porque eles são nossos mananciais, foi dali que nós vamos beber. Então nós tínhamos que limpar os rios. E tínhamos que deflagrar uma campanha relacionada com alternativas de abastecimento. Aí entra um leque de possibilidades, você chegou a pontilhar a questão da água de chuva, e entre elas entra o que a gente chama de leque das alternativas, que é o uso de água cinza para usos menos nobres, é aproveitamento de água de chuva, etc.